A CIDADE NO BRASIL 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 As garotas estão escravando A mão do bebê não tem A mão do bebê não tem Além das cordas Meu dinheiro de carezinha Amanhe Kibbi Sega Segura Ai, esses papos estão tão pesados Entendeu? É uma conversa da hora Parece um chato, né? Ai, cara, olha lá O meu cantar É como me deu A felicidade é geral Que as suas ordens a regressa Vem cultivar a paz O amor do meu cantar É como me deu A felicidade é geral Que as suas ordens a regressa Vem cultivar a paz Amor do meu cantar É como me deu A felicidade é geral Que as suas ordens a regressa Vem cultivar a paz Amor do meu cantar É como me deu A felicidade é geral Que as suas ordens a regressa Amor do meu cantar Amor do meu cantar O fogo vai dover O bicho vai pegar Amor do meu norte Amor do meu norte Amor bateria Tô aqui, hein? Amor do meu norte Abulha-se! Segura! Ai, meus amores de guerreiro! Fica bonito! Fica bonito! Estou no grande limite de gás. Pois não a festa, né? É quando acham que a festa da vagal! rushed! Vai, vai, vai. Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem o 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 A alma e o coração O homem que chega a pós Sujo maluco é então A vida matizou Feito nessa voltada Cê sou o rádio Vivo nacional E o sucesso é chegado Oi, você é favor Não vai ter um que enche-la Nasci no batuco Comprindo o tema Comprindo o tempo Comprindo o tempo Comprindo o nome de bamba Muito brasileiro Eu sou o rádio Não vai ter um que enche-la Nasci no batuco Comprindo o tempo Comprindo o tempo Comprindo o tempo Comprindo o tempo Muito brasileiro Eu sou o rádio Então Vamos tentar A vida matizou Quero tocar A vida matizou Mais um brasileiro Comprindo o tempo Essa união É o samba roca É meu irmão Sem preconceito Só liberdade Pelo marido São jovens No palco da felicidade Pelo pé do chão E lutando o frão Carroba É cada rosto A loucazinha São dez anos E essa rua Que reino 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 É cada rosto É sangue solar São dez anos Que reino Pelo melhor Comprindo othem Que reino São dez anos Música 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 Música